Eu sou o samba, a voz do morro, sou eu mesmo, sim, senhor Quero mostrar algo que tem valor, eu sou o rei dos tempos Eu sou o samba, sou natural, daria o frio de janeiro Sou eu que levo alegria para milhões de orações brasileiras Eu sou o samba, eu sou o samba, quem está pedindo é a voz do povo de um país viva O samba, vamos cantando essa melodia que o Brasil é feliz Eu sou o samba, a voz do morro, sou eu mesmo, sim, senhor Quero mostrar algo que tem valor, eu sou o rei dos tempos Eu sou o samba, sou natural, daria o frio de janeiro Sou eu que levo alegria para milhões de orações brasileiras Salve o samba, quem tem o samba, quem está pedindo é a voz do povo de um país Viva o samba, vamos cantando essa melodia que o Brasil é feliz Eu sou o samba, quem está pedindo é a voz do povo de um país viva Quero mostrar algo que tem o amor, eu sou o rei dos tempos Eu sou o samba, sou natural, daria o frio de janeiro Sou eu que levo alegria para milhões de orações brasileiros Para milhões e para milhões de orações brasileiros Para milhões e para milhões de orações brasileiros Eu sou o samba, eu sou o samba, eu sou o samba